A CIDADE NO BRASIL O meu coração, hoje tem paz, decepção, ficou pra trás, pois encontrei um grande amor, felicidade, enfim, chegou. E com o brilho do ar, nesse tolima com o mar, essa viagem de esplendor, meus sonhos triam. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. E com o brilho do ar, nesse tolima com o brilho do ar. Sabendo sempre o hei de ser É meu maior prazer Pelo que há Veja na terra Veja no mar Vem, vem, vem Uma vez que a lenda Sabe na terra Vamos todos cantar de coração A cruz é mal que é meu irmão Pô, 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 pô Vai estudar a gama O Imen, essa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul desse país Do estrela na terra Botafogo, Botafogo, campeão Seus heróis em cada jogo Botafogo, por isso é Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Traz e sol Não tem volta Fluminense na área Fluminense Fluminense Fala-fea Eu tenho amor abrindo Eu tenho amor abrindo Então vamos botar todo mundo nessa brincadeira Daquele dom de Doma Domingo, eu vou amar a canela Vou torcer pro time que solta Vou levar por vezes e bandeiras Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção Porque meu time, nota pra pentear E o nome dele, são vocês que vão dizer Porque meu time, nota pra pentear E o nome dele, são vocês que vão dizer Eu vou ao maracão Eu vou ao maracão Vou levar por quefe de bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero sair de dar numerada Vou tentar se levantar Pra sentir mais emoção Vou ver, meu filho Bota pra bebê E o nome dele São vocês que vão ser Vou ver, meu filho Bota pra bebê E o nome dele São vocês que vão ser Peração 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 Não vai ter que brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira alterada O detalhe é equivocada pra sentir uma emoção Porque meu tio volta pra perder E o nome dele são vocês que vão me dizer Porque meu tio volta pra perder E o nome dele são vocês Vem, vamo lá pro foguete então Quero ouvir vocês, hein? Esclode coração na maior felicidade É lindo o quê? É lindo o meu salgueiro Contagiança, contínio Oh, esclode, esclode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiança, contínio Oh, lá vou eu Lá vou eu Direto a turma da transmissão Circunção Oh, mas um lá de um rio Prova o rio de janeiro Adeus, adeus, adeus Adeus, vem, 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 vem Do Pará, eu vou Porque eu volto, meu pai Não pode, pois, vou subir Felicidade, o velho, o rio, o rio, o rio Eu vou para eu jogar Que que tem? Ah, eu venho atrás de esperança Ansiedade Vou navegar em busca da vida Oi, no balanço Que que tem? Eu vou para eu jogar saudade Ah, eu venho atrás de esperança Ansiedade Vou navegar em busca da vida Este aqui eu vou É a rapor do que bate Meu peixe de chiqueira Em fantasia O turma, fofóres e hábito Foi isso que eu falo Que alegria Chego ao rio de janeiro É a missão da lula de futebol Vou viver no dia a dia Em causa do chiqueira É, de que eu puder É meu peixe de chiqueira Em espaço do chiqueira Não vai lá dentro da cozinha, não vai lá dentro de novo Outro sucesso pra vocês aí Chora, não vou ficar Eu juro que não chegou a hora Vai devagar, pode chorar, pode chorar Mas chora, chora Não vou ficar Eu juro que não chegou a hora Vai devagar, pode chorar, pode chorar Mas eu, eu, o teu castigo Brigou comigo Sem ter o que eu Vou festejar Vou festejar O teu que eu Vou te quebrar Você pagou Vai devagar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Você pagou Vai devagar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Mas chora, chora Chora, não vou ficar Eu juro que não chegou a hora Que que tem, que que tem, que que tem, que que tem Vai devagar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu, o teu castigo Trimou comigo Trimou comigo Trimou comigo Trimou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar Vou festejar O teu sonho Você pagou Você pagou Com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre me deu a mão Obrigado.